Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez para falar sobre um tema muito comum e pertinente que acomete principalmente nós mulheres. Acomete os homens também, mas principalmente nós mulheres, que é sobre as temidas manchas, né? Então, o que gera a mancha? Por que acontece a mancha? Por que acomete mais nós mulheres? A gente vai falar um pouquinho e sobre as opções de tratamento que nós temos aqui na clínica, tá? A mancha por que acontece, né? A nossa pele, existem três camadas. Então, a gente tem a epiderme, que é essa camada aqui, todos nós vemos. Existe a derme logo aí embaixo e após o tecido subcutâneo. Então, quando a gente faz exposição muito da nossa pele ao sol, a essa luz visível, essas lâmpadas, a irradiação de vapor, de forno, entra no carro, aquele vapor aquecido, isso ali também é uma irradiação chamada de infravermelho. Então, todas essas irradiações geram agressão à pele. A pele se sente agredida. Só que a nossa pele, ela é maravilhosa. Ela é igual nós mulheres, temos aquela memória maravilhosa. Ela vai guardando todas as agressões que nós vamos fazendo. Chega um determinado momento que ela não aguenta mais tanta agressão, porque geralmente são pessoas que não usam protetor, são pessoas que não usam sabonete correto, são pessoas que não fazem uma hidratação. E aí, ela começa a aparecer a mancha do nada, né? Aqui no consultório, a gente vai sair muita gente dizendo, eu não tinha mancha até ontem, hoje amanheceu a mancha. Não, ela não amanheceu hoje, de um dia pra noite. Gente, a mancha, quando ela aparece na epiderme, o problema aqui embaixo já está há muito tempo. Então, aqui, eu sempre digo que é o pico do iceberg, aponta só. O problema é aqui na derme. Então, quando a radiação bate na epiderme, a nossa derme aqui, existe uma célula chamada melanosta. Então, a radiação VA que ultrapassa a epiderme e chega na derme, que é o que causa o câncer, a luz infravermelha, ela passa também e essas informações chegam no melanosto. Quando o melanosto se sente agredido, ele começa a produzir melanina e vai subindo durante toda a derme e chega na epiderme. Por que que ele produz melanina? Porque é uma defesa, né? Você não vê casos de câncer em pessoas negras, em fototipos altos, porque eles têm grande quantidade de melanina. E a melanina é uma proteção realmente contra qualquer irradiação, qualquer agressão. Então, a mancha é uma defesa da sua pele. Então, não adianta você ficar usando ácido, chegar na farmácia e dizer, ô rapaz, me vende um ácido, né? Pra me clarear essa mancha. Sem você cuidar, sem você preparar essa pele, sem você usar uma falta pra direção, a pele vai se sentir mais agredida. Então, você que tem mancha, a primeira coisa que você tem que ter certeza, não tem cura. Infelizmente, não tem cura. Não é só nós fisioterapeutas, é até a parte médica, não existe nada no mercado que gera a cura. Mas a gente tem controle. A gente consegue controlar, deixar essa mancha controladinha, comportada, porque a gente cuida da pele, o melanol se sente, não está sendo agredido e aí ele para de produzir melanina. Aí é que a gente entra com clareadores. Então, a gente tá aqui pra esclarecer, porque muitas pessoas vêm fazer avaliação querendo só saber qual o tipo de ácido, qual o peeling rosano que vocês usam. E aqui eu estou pra fazer esclarecimento que a gente não faz esse tipo de procedimento, nem avulso, nem sem avaliação. Você precisa procurar um profissional que lhe acompanhe, do começo ao fim. Até porque, se você não aprender a controlar agora, pode ter certeza, essa mancha sempre vai aumentar e vai ficar mais escura, porque aí parece que ela vai espalhando e realmente, de fato, ela espalha. É como se a melanina fosse espalhando. Ah, ela começou só aqui. Aí ela já está aqui, já está aqui, já está aqui. Ela vem pro outro lado, ela vem pro nariz. Então, vai disseminando, porque é uma proteção da pele. Tá, pessoal? Então, não comprem medicamentos, não comprem ácidos em farmácias, sem um profissional. Procure um profissional, escute ele, veja o que ele tem a lhe orientar e siga, de fato, as recomendações. Quaisquer dúvidas, a gente, uma avaliação com a gente, que a gente está aqui à disposição. E podem mandar mais dúvidas, que a gente vai respondendo na medida do possível, tá? Beijão e até logo!